Música 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 Tá foto, que lugar que é esse ai meu filho Que venta, tem onda Tem montanha com gelo Não é praia Que rolê é esse? E agora são exatamente 9h47 da noite Que isso Tem sol Música 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 Meu filho, assiste o vídeo todo que vai ter uma surpresa ai e também dicas desse lugar, tá? Então as principais dicas já vão sair nesse vídeo de hoje Agora são exatamente 8h da manhã e está 7 graus E o mais legal, tamo no verão Ah, só lembrar que já teve até uns sorteios no feed, dois sorteios Já contando onde que eu tô, então se você perdeu fique mais atento e ative as notificações lá Ao fundo algumas montanhas com gelo Já vim aqui há mais de 15 anos atrás Esquiar No inverno E agora eu voltei no verão para uma cicloaventura Onde que eu tô? Eu estou em Bariloche San Carlo de Bariloche, que é o nome oficial Pessoal, aqui existem duas temporadas Que é a temporada do verão Que é a que eu estou E a temporada do inverno São propostas muito diferentes Por exemplo, pista de esqui Do inverno No verão Se transforma em algumas pistas de mountain bike Para a galera que gosta de despencar Descer É, vai ser muito bom vir no verão Eu estou com roupa de frio aqui Porque esse ano está um pouco diferente o verão Ele está um pouco mais gelado Mas nunca vai ser um verão de 40 graus não Embora alguns dias aqui A tarde chegar aí a 25, 27 Mas por causa desse vento patagônico Que a gente está na Patagônia É, acaba que a sensação térmica diminui pra caramba E eu estou aqui Às margens do lago Nowellwamp Nowellwamp Esse lago que parece mar É de água cristalina E maravilhoso visto de cima Infelizmente ainda não consegui subir o drone Por causa dessa ventania toda Mas, quem sabe, né Num próximo vídeo Acompanhem Que serão aí 10 dias de aventura É, no próximo vídeo Vou subir aqui o drone Pra vocês terem ideia Da dimensão desse lugar E o quão a água cristalina Bariloche está localizada na Patagônia Argentina Então, essa região aqui Quando eu falo dos ventos patagônicos Vocês vão ouvir muito isso aí nos vídeos É sobre esse vento aqui O tempo inteiro Inclusive, tem uma próxima viagem pra cá Em março Pra cá, pra Bariloche Não, pra outra cidade Da Patagônia E o que que eu vim fazer aqui dessa vez? Vim a convite da Logística Aventura Fazer uma ciclo-aventura Saindo aqui de Bariloche E atravessando a cordilheira Chegando no Chile Vocês vão perder? Bom, pessoal Só uma curiosidade aqui Hoje eu tô gravando com a GoPro Perto do lago Por causa desse vento E o som tá saindo legal aí, né? Porque eu tô usando o Media Mode Isso mesmo O Media Mode Que ajuda a filtrar esse vento todo E não ficar aquele trem Entendeu? Esse lugar que eu tô aqui Tô bem no centrinho Tudo acontece Nessa rua Mitre E nesse miolinho aqui Do centro cívico de Bariloche Que foi construída aí por um arquiteto Ele tem essa característica única E tem outros lugares Que esse arquiteto fez aqui também na cidade Que você chega e fala assim Foi o tal arquiteto Eu estou aqui na rua principal da cidade Que é a rua Mitre É onde tudo acontece Tem os melhores restaurantes As lojinhas O que é muito famoso aqui, né? O chocolate Então são várias lojas de chocolate Quem gosta de chocolate Esse aqui é o lugar Inclusive tem alguns passeios Que você vai nas fábricas, né? Grandes de chocolate aqui Conhecer todo o processo e tal E aí você tá andando pela rua Mitre Você olha lá pro rumo do lago E cada rua que desce É uma vista diferente É um cartão postal Bom, vamos à parte aí De ser muito sincero Bariloche não é uma cidade barata É... Tem um cara aqui com a gente Argentino Colega de uma pessoa que faz nesse tour E ele falou que é um lugar Como se fosse uma Suíça Da Argentina Então não é aquele lugar Muito baratinho as coisas não Mesmo com essa desvalorização Do peso argentino Que na real aumentou muito aí No último mês Então eu tô passando aqui Por um monte de chocolate, ó É isso aqui o tempo todo Já ficam preparados aí Pra vocês levar essas caixas de chocolate Pra casa Sortido Com um bombom de cada, sabe? Aí, ó Galeria Nauelwap Que é o nome do lago Então várias coisas aqui Vocês vão ouvir com esse nome A forma mais fácil de chegar aqui Em Bariloche Vindo do Brasil É pela Aerolíneas Argentinas É... Não tenho nada a reclamar da empresa Gostei muito Tem lanchinho Achei super de boa, assim O avião também, mesma coisa Nada a reclamar Igual quando eu fui pra Bolívia, né? Que o povo falava da boliviana Na Aerolíneas E achei super de boa Inclusive melhor do que as brasileiras Ah, fotógrafo Tô gostando demais desse rolê aí já Sem ver a parte toda da aventura Com a logística aventura O que que eu faço? Ou você pode fechar Qualquer pacote com eles Daqui de Bariloche E aí você pega uns dois dias antes Do pacote Que você ficar dando rolê Que compensa demais E aqui você faz realmente Tudo a pé Dentro de Bariloche Pra sair A logística A aventura faz toda a logística Aí você vai pegar um voo Pra Buenos Aires E aí De Buenos Aires Pra cá Lembrando que Buenos Aires Tem uma brincadeira lá Que eles fazem De troca de aeroporto Nunca pegue em voos assim Sempre pega Chegando no aeroporto E saindo do mesmo aeroporto Ô ônibus barulhento Porque se você pega Pra trocar de aeroporto Lá em Buenos Aires É muito arriscado Você perder seu voo Aqui tem muita loja Também de equipamento Mas os preços São bem salgados Nem mesmo Quando o peso Tava bem desvalorizado As coisas aqui Não ficaram baratas não Então Tô dando a dica Tô julgando a real mesmo Porque Lá no vídeo da Bolívia Por exemplo Eu falava que as coisas lá São muito baratas No Chile Eu já falei que era caro E aqui É absurdo Tô zoando Hoje a gente Não tô falando Pra vocês não vir não Entendeu Tô sendo realista E Aquela famosa negócio Quem converte Não diverte Eu sou dessa ideia Mas Meu intuito aqui Eu trabalho pra isso Pra informar vocês De tudo Vou ficar Venham pra cá Não sei o que E aí vocês chegam E não tão sabendo De quase nada A maior temporada Realmente é no inverno As estações de esqui Bombando E tal Teleférico Que sai daqui Até o topo Dos cerros É bem legal Só que no verão Ainda fica cheio Por causa Dessas possibilidades Muitos passeios De barco Pelos lagos Né? Essas travessias Daqui pro Chile Então tem muita opção Então tem muita opção legal É a parte melhor Pra você fazer Suas caminhadas Você vê muita gente Com barraca Muito mochileiro Mesmo De chegar E fazer os trekkings Grandes Que tem por aqui Então essa é a época boa Pra fazer isso Desce o Brasil Ali de Minas Até lá embaixo Chegando aqui Chegando lá em Buenos Aires Você pega outro voo Mais duas horas e meia Até aqui A gente tá na ponta Não, na ponta da ponta A gente não tá Porque a minha próxima viagem Que é Nossa, já deu spoiler Bom, acabei de chegar Aqui no hotel Espero que vocês tenham gostado Desse resuminho Sobre San Carlo De Barilote E é isso Venham conhecer Conheçam os pacotes Da logística É muito bom Eu gosto muito De viajar Com uma empresa Principalmente Pra uma cicloviagem Pra uma viagem De trekking E tal Porque ela realmente Toma conta De toda a logística Equipamentos Eu como sou embaixador De uma marca Eu trouxe a minha bike Pra fazer o conteúdo Com ela Mas Fora isso Todas as pessoas Alugam bikes aqui E a logística Toma conta disso tudo Pra você Entendeu? Já Na hora de fazer o pacote Você fala Que tipo de bike Que você quer Se você quer uma bike elétrica Se você quer uma bike Aspirada E aí Eles tomam conta De estudo Já pegam O seu tamanho de bike E fica uma dica Se você quiser Por exemplo Trazer o seu cilin Ou você trazer O seu pedal De clipe Não pode esquecer A sapatilha Você pode trazer também E eles já deixam A bike pronta Pra você Beleza? Tem apoio Todos os dias Enfim Essa parte A gente vai ver Nos dias a dias Se você não é inscrito No canal Se inscreve aí Vai lá no insta Dá uma curtida Num monte de post Comenta tudo Pra você Começar a ver o conteúdo E acompanha Essa aventura Que está apenas começando Tchau